Olá estudantes da terceira série, estamos nesse vídeo e vamos falar um pouquinho sobre ONU, sobre a sua organização sistemática de formação e algumas ações inerentes ao dia a dia da ONU. Para isso, vamos observar algum contexto inicial da formação da ONU, que se deu a partir de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com a conotação de estabelecimento de critérios para se atingir a paz mundial. Ela vem de uma sistemática, de um nome anterior, Liga das Nações, que tinha um viés um pouco mais restrito. Pós-Segunda Guerra Mundial, visto as atrocidades e todas as coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, esse viés mais generalizante se fazia necessário. Por isso, até a escolha do símbolo, em que você tem um primor de observar uma projeção azimutal, em que você tem a ideologia visível de ver o mundo em outra perspectiva, dando a essa intenção de uma conformação e de uma organização mundial. Para isso, nós temos que elencar os objetivos principais da ONU. Inicialmente, a paz mundial, que se conseguiu a partir dos objetivos subsequentes, organizar a política, a economia, organizar discussões, permear o comércio, estruturar aspectos da medicina, de aspectos ligados à identificação, tanto cultural quanto responsabilidade e respeito com relação às determinadas nações mundiais. Isso tudo faz parte da ONU a partir das siglas que foram sendo organizadas. Podemos citar algumas, FMI, OMS, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, entre outras, para a gente não se estender muito. Você, aluno, faça pesquisas sobre isso, tem vários aspectos ligados muito interessantes. Dentro disso, não podemos deixar de comentar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita a partir dessa reunião, em 1948, onde se estabeleceu esse primor e essa observação pelo direito igualitário do ser humano, nem em decorrência ou em prol da sua melhoria da qualidade de vida. E isso deve ser observado e deve ser garantido nos seus mais variados níveis. Para isso, obviamente, organizou-se a ONU e a ONU foi organizada numa hierarquia, onde se estabeleceu um Conselho de Segurança, onde cinco países são membros fixos e eles fazem um rodízio em todas as instituições, de maneira a sempre estabelecer o chamado voto Minerva. Os demais países fazem um sistema de rotação para que haja o mais democrático possível a sua participação no que diz respeito às votações pertinentes a cada um dos setores. Temos também questões geopolíticas que podemos ancorar. Nesse, podemos citar o processo do Sudão, em que houve uma discussão interna de várias identificações internas do país, em que eles não chegaram a um consenso e, infelizmente, foram dividindo. Então, a gente percebe, em todo o século XX, um processo bem extremo de controvérsias que culminou com a separação do país, infelizmente. Mas, poderia ter sido muito pior, porque, graças à ONU, essas discussões chegaram a termo de maneira rigorosa, mas poderiam ter sido muito piores. Nesse quesito, além de estar nos processos geopolíticos, a ONU também influencia e organiza sistemáticas no sentido de estabelecer a busca por um melhor planeta. Para se atingir esse planeta mais igualitário, vários pilares de um objetivo de desenvolvimento sustentável foram feitos. Nós podemos citar alguns, são 17 hoje no total, mas nós podemos falar sobre a erradicação da pobreza, a manutenção de uma escola de qualidade, a melhoria e o favorecimento ao acesso e às tecnologias mundiais, a redução das desigualdades, a liberdade e equilíbrio de todas as identificações de gênero. Então, tudo isso é pertinente, tudo isso é visível dentro de um chamado objetivo sustentável. Para isso, nós vamos ter a visão de que a ONU entre nos seus mais variados níveis e consegue atingir com grande primazia muitas discussões. Espero que vocês, nesse vídeo, tenham entendido um pouquinho sobre a formação e organização da ONU. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!